Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. Hoje eu vou apresentar para vocês um problema bem legal, que em princípio não tem nada a ver com grafo. É um problema bem conhecido de xadrez, o pessoal que joga xadrez vai acostar do problema, é um problema bem legal. E vamos ver como que a gente pode abordar esse problema a partir do ponto de vista do que a gente está estudando aí de grafos e ver se a gente consegue dar uma solução legal para ele. O problema é simples, o problema é um tabuleiro de xadrez, mas um tabuleiro de xadrez especial. Um tabuleiro de xadrez só tem 3 por 3, um tabuleiro quadrado dividido em 9 pedacinhos, cada um desses aqui é chamado de uma casa. E nesse tabuleiro eu coloco 4 cavalos, sendo que 2 desses cavalos são brancos, são esses que eu representei aqui por B, e os outros dois são pretos, representados por P, aqui. Tá bom? Eu quero, fazendo movimentos de cavalo, e daqui a pouco eu explico o que é um movimento de cavalo, sair dessa configuração e chegar a essa configuração. Ou seja, eu quero que os dois brancos estejam desse lado e os dois pretos estejam desse lado. Claro que eu poderia ter trocado isso daqui, seria um problema simétrico, mas eu não tenho necessidade de abordar essa outra possibilidade. Porque tudo que eu fizer para esse eu poderia fazer para o contrário, então o que eu provar para esse também vai estar provado para o contrário. Para o contrário que eu digo, trocando esses dois aqui. O que é um movimento de cavalo? Bom, considerando que eu tenho um cavalo em uma casa como essa daqui, eu posso movimentar esse cavalo direto para essa casa ou para essa casa. Claro, se eu tiver o cavalo em qualquer uma dessas outras duas aqui, eu posso movimentar o cavalo para essa daqui. É o que a gente fala que o cavalo tem o movimento em L. Então ele anda duas para frente e uma para o lado, ou duas para frente e para o outro lado, ou também pode ser duas para o lado e para baixo, melhor, duas para o lado e para cima, duas para o lado e para baixo. Esses são os movimentos permitidos aí pelas nossas peças, nossos cavalos. Bom, e é claro, eu não posso movimentar um cavalo para uma casa que esteja ocupada por outro cavalo, quer ele seja da mesma cor ou de outra cor. No nosso problema, tá? O xadrez é outra história. Então eu quero sair dessa configuração, chegar a essa configuração, movimentando, por exemplo, o cavalo que está aqui para cá. Seria um começo, tá? Eu poderia começar movimentando esse daqui para cá, mas eu não poderia movimentar primeiro o cavalo branco para cá e depois, com essa casa ocupada, movimentar o preto para o mesmo lugar. Isso não é permitido, tá bom? E a pergunta é como é que eu posso fazer isso, se eu posso fazer isso, se eu não posso fazer isso, se é possível ou não é possível. e a gente vai usar uma abordagem de grafos para mostrar que, na verdade, você pode estar tentando fazer aí, mas o problema é impossível. Bom, então vamos lá. Para me organizar um pouco, tá? Eu numerei as casas desse tabuleiro de xadrez de 1 até 9. Então, casa 1, casa 2, casa 3, 4, 5, 6, até a casa 9, tá? E eu vou fazer o seguinte, como eu tenho um cavalo bem aqui na casa 1, no caso ali, o que está sendo pedido é um cavalo branco, tá? Mas poderia ser preto, não importa. Eu vou começar movendo por ele e vou tentar fazer todos os movimentos possíveis com esse cavalo. Como é que seria? Bom, do cavalo 1, eu posso vir para o 6. No cavalo 1, eu posso vir para o 8. Tá? Se eu terminar no 8, eu agora posso ir para o 3. Se eu terminasse no 6, eu poderia agora vir para o 7. Estando no 3, eu poderia vir agora para o 4. Estando no 7, eu posso vir para o 2. Se eu estou no 4, eu posso vir para o 9. Se eu estou no 2, eu também posso vir para o 9. E agora, não importa mais o que eu tente, todos os movimentos já estão determinados. eu posso ficar fazendo isso para o resto da vida. Porque eu determinei todos os movimentos possíveis. A primeira coisa, todas as possibilidades, depois de muitos movimentos. A primeira coisa que a gente nota é que a casa 5 nunca vai ser ocupada. Na verdade, nunca vai ser ocupada pelo cavalo que começa aqui, nem pelo cavalo que começa em nenhum outro lugar. Porque se você olhar bem, começando daqui, eu consegui passar por todas as casas, exceto a 5. Isso significa que se eu tivesse começado aqui, eu conseguiria fazer a mesma coisa. Então, não importa muito por onde eu comece. Para a gente ter a primeira noção importante, não importa qual cavalo eu mexa primeiro. Porque, já que eu consegui, a partir do cavalo 1, passar por todas as casas, exceto a casa 5, não importa se eu começo por aqui, por aqui, por aqui ou por aqui. Porque, eu posso simplesmente dizer que, ah não, eu não comecei pelo 1, eu comecei pelo 9. E eu vou montar a mesma figura que está aqui. Acontece que, essa figura que está aqui, bom, o que eu queria, eu numerei ali para me organizar. E acabei com uma figura que é um pouco embaralhada, esse é um octógono estrelado, se eu não estou enganado aqui. Então, olhar para essa figura, eu fico meio, bom, daqui eu venho para cá, para cá. Então, o grande barato aqui, é você montar um esquema que te ajude a compreender a situação. e esse esquema que está aqui agora, pelo menos nesse caso, não está me ajudando muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar aquelas, aquelas ligações ali, tá? Numa figura que vai me ajudar a compreender de fato a situação. tá? Então, bom, eu vou montar, saindo desse ponto, que eu vou chamar de ponto 1, e a gente viu que, do ponto 1, eu posso vir para duas casas diferentes, eu posso vir para o 6 ou para o 8. E aí, eu vou dizer que isso daqui é a casa 6, e que essa daqui é a casa 8. Ó, o 1 pode vir para o 6 e pode vir para o 8. O 6 pode vir para o 1, já está aqui, ou para o 7. Então, daqui para cá, esse seria o 7. O 7 pode vir para o 6 ou para o 2. Então, daqui para cá, 2. O 2 para o 7 ou para o 9. Então, daqui aqui, 9. O 9 para o 4. O 4 para o 3. E do 3, eu posso vir para o 8. agora o 8 já poderia vir para o 3 ou para o 1. Ah, grandes vantagens, eu troquei um octógono estrelado por um octógono que não é estrelado. Bom, pelo menos na familiaridade, a gente já tem alguma vantagem. Você tem muito mais familiaridade com um polígono convexo do que com esse polígono estrelado aqui. Mas a gente já viu que, no caso de, a gente considera só, conjunto de pontos, conjunto de arestas que ligam esses pontos, na verdade, essas duas aqui seriam a mesma coisa. Só que, para a gente se organizar no que eu estou querendo, essa daqui vai ser mais útil para a gente. Bom, aqui eu aproveitei para já desenhar um outro gráfico idêntico, um outro gráfico idêntico ao que a gente tinha feito e fazer as duas representações. Nesse gráfico aqui, eu fiz a representação da situação inicial, onde eu tenho um cavalo branco na casa 1, um cavalo branco na casa 9, um cavalo preto na casa 7, um cavalo preto na casa 3. Então, essa aqui é a situação inicial e aqui a situação final, ou seja, como eu gostaria de chegar, tendo um cavalo branco na 1, um branco na 7, um cavalo preto na 3, um cavalo preto na 9. Essa é a configuração que eu tinha proposto inicialmente. Para sair daqui e chegar aqui, o que eu tenho que fazer é, com um movimento de cada vez, mover um cavalo, branco ou preto, não importa, para a casa seguinte, ou para a casa anterior, que seja. E o que acontece é o seguinte, se eu fizer o primeiro movimento para cá, quando eu tentar fazer o segundo movimento para cá, o primeiro movimento foi daqui para cá, tentar fazer o segundo movimento, eu tenho essa casa ocupada. Então, para eu conseguir mover daqui para cá, eu tenho que tirar essa, esse, o cavalo que está obstruindo aquela casa. E isso é um problema, melhor, não chega a ser um problema, não é exatamente um problema. O que acontece é que eu não consigo mover esse cavalo preto para a casa onde está o cavalo branco, eu não consigo fazer uma troca. Imagina que eu tenho o cavalo branco aqui querendo ir para um cavalo preto, ou situação contrária, preto querendo ir para o branco. Esse cavalo preto, ele só pode ir para frente, ele não pode vir para trás, eu não posso fazer a troca, eu não posso pegar o branco e o preto e trocar. Ou seja, não importa a quantidade de movimentos que eu faça, uma coisa que vai se manter aqui é a ordem que esses caras estão. Então eu sempre vou ter cavalo branco, aí não importa quantas casas em branco. Depois vem o cavalo preto, não importa quantas casas em branco. Depois vem o cavalo branco de novo. Eu nunca vou conseguir trocar a posição de um cavalo branco com um cavalo preto. E se você olhar a configuração que eu quero no final, cavalo branco, algumas casas em branco que não interessa quantas, depois vem outro cavalo branco. Para isso aqui ter acontecido, eu preciso ter uma inversão desses dois, que eu não consigo com o movimento que foi proposto, o movimento que foi pedido aí. Quer dizer, já que eu não consigo fazer a troca entre o branco e o preto, branco e o preto, eu nunca vou conseguir chegar a essa configuração. E, portanto, eu não preciso continuar tentando fazer movimentos lá no meu tabuleiro de xadrez com tentativa para chegar, porque eu nunca vou conseguir. Então, tentar já não é um movimento interessante da minha parte. Certo? Quer dizer, e é exatamente aí que está tudo que a gente gostaria de passar para você com essa introdução à teoria dos grafos. Eu tenho aqui um problema, que é um problema de xadrez, ninguém falando nada de grafo, um problema em que eu posso pegar as peças fisicamente e tentar ficar fazendo. Só que essa solução por esgotamento de todas as tentativas, ela, nesse caso, não é tanta coisa, mas, em alguns casos, se eu aumentar a quantidade de casas ou aumentar as possibilidades em um outro problema, pode ficar praticamente impossível, inexequível no tempo da prova ou no tempo que você tem para resolver aquele problema. Então, você precisa encontrar métodos para abordar esse tipo de problema sem ter que fazer por tentativa e erro. Certo? E o que a gente fez aqui foi, usando esse pouco conhecimento que a gente já passou sobre teoria dos grafos, que é quase nada, na verdade, que a gente usou aqui, a gente já conseguiu um argumento bem interessante que permite eu não ficar tentando, 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 até chegar à conclusão que isso deve ser impossível. Eu, com pouca argumentação aqui, já mostrei que ficar tentando resolver aquele problema não é interessante, porque o problema na verdade é impossível. Tá bom? Com mais teoria que a gente vai ver aí nas próximas aulas, a gente vai conseguir resolver muito mais coisas e conseguir resumir muito mais problemas interessantes que a gente vai trazer depois para vocês. Tá bom? É isso aí, até a próxima.